A história da criação ainda é motivo de debate até nos dias de hoje. Para a religião, o que existe hoje foi criado por um ser inteligente, Deus. Já para a ciência, tudo aconteceu através de uma grande explosão, o Big Bang. Para alguns estudiosos no assunto, Deus foi responsável pela explosão que gerou o Big Bang. Mas seria tudo isso real? Eu sou o Thiago Moussato, narrador e apresentador do canal Segredos Escondidos. E hoje você vai conhecer os mistérios da Bíblia e o segredo da criação. Se você gostar desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal Segredos Escondidos. Essa foi apenas uma simulação do que supostamente aconteceu há 13,7 bilhões de anos atrás, o Big Bang. Mas o que havia naquela época? E de onde veio tanta energia para gerar uma explosão tão grande como essa? Esse assunto é motivo de debate ao redor do mundo entre cientistas e religiosos. E para entender um pouco mais, temos que voltar um pouco no tempo, há 13,7 bilhões de anos atrás. A Bíblia A Criação Segundo a Religião No princípio, criou Deus os céus e também a terra. Porém a terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Alguns teólogos e estudiosos no assunto ligam o livro de Gênesis ao Big Bang. Segundo o Papa Bento XVI, o responsável por essa explosão teria sido Deus. Pois a Bíblia descreve que antes de tudo não havia nada, somente Ele. No princípio, cientificamente falando, era somente um vasto de escuridão total e infinita. Até que uma gigantesca explosão aconteceu, criando tudo o que existe hoje, estrelas, planetas e galáxias. Nossa galáxia surgiu 2 bilhões de anos após a explosão do Big Bang. Quando nossa galáxia tinha 9 bilhões de anos, surgiu o Sol. Porém, ele não era como é hoje. Ele era cercado de poeira e rochas que colidiam constantemente com o Sol. Através dessas colisões, surgiram novos planetas. E um deles foi o nosso planeta, a Terra. Que surgiu há 4,6 bilhões de anos atrás. Mas nesse período, a Terra era bem diferente do que é hoje. Ela ficou quase um bilhão de anos sem forma e em chamas. Não existia superfície sólida. Ela era coberta por um mar de lava. Até que um pequeno planeta chamado Theia se colidiu com o nosso planeta. Cientistas acreditam que essa colisão seria responsável para criar a Lua. Que também faria parte do processo para resfriar o nosso planeta. Saindo do estado de lava para a água líquida. A religião explica que essa explosão não aconteceu por acaso. Segundo teólogos, seria muita coincidência a explosão do Big Bang se assemelhar com o livro de Gênesis. Já que as duas teorias citam uma explosão de luz. Eles também ligam o momento em que o planeta Terra está coberto de um mar de lava. E não possuía forma alguma. Segundo essa teoria, é o momento em que a Bíblia diz. Adalto Lorenzo, um dos maiores físicos do mundo, diz em um de seus discursos que uma explosão não construiria o universo com tanta perfeição. Imagine um campo de guerra, seria capaz de construir ou simplesmente destruir? Segundo estudiosos, tudo foi feito matematicamente. E seria impossível essa perfeição ter sido construída sozinha. Alguns acreditam que um ser inteligente teria sido parte da construção do universo. Mas seria tudo isso real? Se olharmos para a Bíblia, Deus fez tudo em sete dias. E o Big Bang relata 13,7 bilhões de anos. Então a teoria de que Deus foi responsável pelo Big Bang está morta, certo? Ainda não. Teólogos e estudiosos no assunto explicam que para Deus, mil anos é como um dia. Segundo eles, isso se dá pelo fato de que Deus não vive no nosso tempo. E sim em um tempo chamado Kairos. E nós vivemos num tempo chamado Kronos. É claro que não há provas para essa teoria. Como também não há certeza de como foi o Big Bang com detalhes. Mas, qual seria a sua teoria da criação? Como você acha que aconteceu no princípio de tudo? Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre o assunto. Ah, e se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para não perder o próximo episódio do Mistérios da Bíblia. Eu vou ficando por aqui e este é o canal Segredos Escondidos. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal.